O que é que está sendo um bom saldo? Ó gente, eu trouxe uma presente especial para arredar o Pai Nosso pra gente e abençoar a gente Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o Senhor esteja convosco e Deus está no meio de nós grava o Senhor Deus abençoar esses nossos filhos livrando-os, protegendo de todo o mal de todo o perigo de toda a doença do corpo e da alma essa sobre a vida deles sobre as suas famílias sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos sobre este corpo a bênção de Deus Todo-Poderoso livrando de todo o acidente de todo e qualquer latrocínio de toda e qualquer maldição e recai a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida sobre as suas vidas e as suas mortas desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém obrigado irmão obrigado irmão bom pra Deus, bom viagem qualquer linha aqui amém 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 Tchau, tchau.